Isso aí galera, eu sou o André, estou aqui em Boituba na Queda Livre paraquedismo, onde eu vou saltar com a Andréa que está ali já a segunda vez, é isso aí Andréa. Tudo bem? Conta aí pra mim. Ah, uma delícia. Bora se jogar do avião? Pode. Galera, levar essa maluca mais uma vez para 4 mil metros de altura, jogar do avião mais de 200 por hora. Dessa vez trouxe amiga ali também ou é a segunda? Primeira vez. E aí garota, conta aí, está tranquila aí? Oi, estou sim, estou achando uma aventura, dá mais expectativa. Vai ser bem legal, vai ser bem legal, vou ter que gritar bastante, né? Com vontade. Coitado do ouvido dele. Valeu. É o seguinte, solta o nosso carrinho aqui. Vamos com a cabeça ali, se pudesse. Vamos com a cabeça ali, vamos com a cabeça ali. Vamos com a cabeça ali, 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 vamos com a cabeça ali. E aí, Andréia? Que delícia! Que como é bom isso! Valeu, garota! Que delícia que é isso! Muito bom, né? Demais! Que irado! E aí, curtiu? Muito! Muito bom! Galera, sobe nesse vídeo! Conta aí pra mim! Uma delícia! Valeu, Andréia! Muito, muito! Valeu, Andréia! Seja bem-vinda! Galera, bora fazer criança maluca! Segunda vez, bora pra Queda Livre! Tchau! 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 Tchau!